a gente não tinha tipo, eu tinha uma parte do dinheiro pra ir embora e a minha mãe falou, você quer mesmo ir embora? Eu falei assim, sim, mas eu quero mesmo ir embora, até então ela não queria ir embora, ela falou que ela só ia vir passear ela não queria morar aqui, ela falou assim então você pega a casa e vende já que é o que você quer é a minha ajuda pra você pode pegar a casa e vender demais peraí, peraí que eu perdi alguma coisa tua mãe ia morar onde então? Não era a casa que ela morava? não, era alugada, ela alugava a casa ela sempre morou em Curitiba entendi aí em menos de um mês eu consegui vender a casa nossa, porque já é difícil vender você conseguiu vender em menos de um mês eu consegui, e eu recebi muita proposta assim é uma cidade muito pequena então como que eles fazem? você troca em terreno, você troca em carro você troca ah, faz um rolo, pouco dinheiro, pouco alguma coisa entendi aí eu falei, não, não, não e eu dobrava meu joelho eu orava muito e pedia pra Deus eu falava, Deus, não não dá a pessoa certa e até que um dia uma mulher chegou lá e falou bem assim, eu te dou um carro e o restante em dinheiro à vista e quanto que era na época? ela me deu 35 mil reais à vista e um carro e um carro no valor de quanto? ah, o carro era no valor de uns olha, pra falar bem a verdade eu fiz um carro por 12 mil reais então vamos lá então você conseguiu juntar ali dessa venda 40 pau, 42 mil é, mas eu já tinha eu já tinha juntado 20 mil 20 mil mas é, aí quanto que você quanto que tava o dólar na época? ah, tava 3 e pouco então não tava ruim pra época mas também não tá ruim como tá hoje, né? é mas na época mesmo assim uma tristeza dividir em 3 e pouco os nossos reais nossa, até o dia que a gente sacou o dinheiro pra gente ir trocar foi até engraçado a gente foi no banco, né? a gente e eu tava com a minha filha com a Laura aí a gente saiu com aquele meu marido saiu com aquele bolo de dinheiro e ele, nossa pai a gente tá rico daí a gente foi trocar o dinheiro voltou com o coutinho é tristeza isso, gente oh meu Deus mas a gente foi lá e a gente já foi com o dinheiro trocado, né? minha amiga falou não, não venha com dinheiro em espécie lá vai mesmo quanto você juntou trocou quanto vem na carteira em espécie? 6 mil 6? 6 mil dólares 60 mil virou 6? como? não daí teve o gasto do visto, né? passagem aérea aquela coisa toda passagem aérea porque veio, ó só de passagem foi 3 adultos e 2 crianças porque quando eu vim meu irmão veio junto então só de passagem foi... e teu irmão voltou? não, tá comigo ah, tá com você então tá, veio você teu irmão marido e dois filhos na época dois filhos 6 mil só? 6 mil dólares uau e aí Então, vamos lá.